Governo regional já ultrapassou o seu prazo, diz Paulo Cafofo. Neste que é o segundo e último dia do 18 Congresso Regional do Partido Socialista da Madeira, Paulo Cafofo falou aos jornalistas antes de entrar no centro de congressos, revelando um desejo, devolver a esperança aos madeirenses. Precisamos de esperança, precisamos de arrojo, de outro empenho, outra energia, outra dinâmica, para poder ultrapassar este marasmo, este sufoco em que as pessoas se encontram, sem soluções de um poder que já ultrapassou o seu prazo e está obsoleto, portanto, precisamos agora de outra energia, de outra força, disse o presidente da Câmara Municipal do Funchal. Legenda Adriana Zanotto